Terminamos agora a terceira e quarta especial. Consegui melhorar bastante, o Thiago já está pegando mais a mão do carro. Abaixamos 35 segundos do nosso tempo da primeira e 32 segundos da segunda especial. As especiais aqui são muito rápidas e lisas, então tem que cuidar bastante para não se perder numa. Na quarta especial nós tivemos um pequeno susto, tivemos uma saída de pista, mas estamos evoluindo bem, o Thiago está pegando confiança no carro. O carro realmente é muito bom, passa muita confiança para a gente e agora fazer as outras duas últimas para terminar o dia e ver em que posição nós vamos ficar.